Vem aí, Nando e Everardo Sua voz Eu vou beber até cair no chão e a culpa é sua Viver embriagado no meio da rua Jorando por você que não mereceu O amor que deu Depois que você foi embora Eu fiquei sozinho sofrendo Lamentando, tentando te esquecer Aí você vem com essa história de que eu Não fui o suficiente pra você Como diz aquela letra, o remédio é o bar Pra curar esse tédio, tô indo pra lá Não existe mais nada Eu estou me segurando pra não ligar Mas se liga ou desabafar Canta sem parar Eu vou beber até cair no chão e a culpa é sua Viver embriagado no meio da rua Ligando pra você só pra escutar Sua voz Eu vou beber até cair no chão e a culpa é sua Viver embriagado no meio da rua Jorando por você que não mereceu O amor que deu Depois que você foi embora Eu fiquei sozinho sofrendo Lamentando, tentando te esquecer Aí você vem com essa história de que eu Não fui o suficiente pra você Como diz aquela letra, o remédio é o bar Pra curar esse tédio, tô indo pra lá Não existe mais nada Eu estou me segurando pra não ligar Mas se liga ou desabafar Canta sem parar Eu vou beber até cair no chão e a culpa é sua Viver embriagado no meio da rua Ligando pra você só pra escutar Sua voz Eu vou beber até cair no chão e a culpa é sua Viver embriagado no meio da rua Jorando por você que não mereceu O amor que deu No palco do programa Edelson Moura na TV Nando E é verá Meu amigo Edelson Obrigado Obrigado Obrigado.